Complacência é a resistência que a minha pele tem a ser distendida, a eu puxar algo. Então quanto mais difícil é puxar algo, mais resistente é. E quem confere essa resistência é o colágeno. Quanto mais colágeno tem, no caso, na pele, mais resistente vai ser ao puxar. Quanto menos colágeno tem, menos resistente fica a pele. Então você puxa mais facilmente. Então durante o envelhecimento, tu tem uma diminuição da produção de colágeno. Diminuindo a produção de colágeno, a pele fica mais complacente. Porque você consegue esticar mais. Quanto mais elastina tem na pele, mais facilmente aquela pele retorna à posição original. Isso é elasticidade. Elasticidade não tem a ver com esticar. Elasticidade tem a ver com retornar. Então durante o processo de envelhecimento, você vai ter diminuição do colágeno e diminuição da elastina. Diminuindo a produção do colágeno, a tua pele estica mais. Porque ela fica menos resistente. Quando diminui a produção de elastina, a tua pele fica menos elástica. Ou seja, ela demora para retornar de tão baixa quantidade que tem dessas fibras elásticas.